Primeiro que sejam muito bem-vindos à nossa apresentação. Essa apresentação vai ser muito rápida, tá? Porque o nosso foco agora é a parte financeira de como ganhar dinheiro com o nosso negócio. Então, meu nome é Adriano Patriota, de formação sou técnico em contabilidade. Desenvolvo trabalho em conjunto com a minha esposa, Michele Vasconcelos. Ela é dentista e a gente desenvolve esse trabalho. Eu já estou há um ano e meio e ela há três anos fazendo parte da Herbalife. O que a gente faz? Todos os dias a gente ajuda pessoas a melhorar o corpo, melhorar a energia, disposição, diminuir o peso ou aumentar o peso, reduzir a gordura, enfim. Ajuda as pessoas a melhorar a saúde. Hoje os hospitais estão cheios de pessoas que se alimentam mal. E esses aí são alguns clientes nossos, alguns participantes nossos. Charles, quando chegou aqui no nosso espaço, ele estava assim, como você pode ver nessa primeira foto aí. Hoje ele está com 11,5 kg a menos. Lamberto também. Hoje ele está com 11 kg a menos, melhorou bastante. Gutenberg, hoje ele já, essa foto já está desatualizada, ele já está com 12 kg a menos. Lenildo, menos 10 kg. Claudiane, hoje ela já está com menos 20 kg. Enfim, nosso produto funciona e a gente, diariamente, o que a gente faz é ajudar pessoas a melhorar a saúde, certo? Então, como é que funciona? O nosso shake, ele é um substituto parcial de refeição, onde a pessoa pode substituir duas refeições pelo shake, que vai estar bem nutrido, bem alimentado, com poucas calorias, vai começar a reduzir peso, certo? Todos os meses ela vai consumir o produto, até porque a pessoa precisa comer todos os dias. O produto serve para quê? Para quem quer reduzir peso, para quem quer manter o peso ou quem quer aumentar a massa. Serve para todos. Enfim, não é produto nem para perder peso, nem para ganhar peso. É uma nutrição boa, é uma alimentação boa, é uma gasolina boa para o corpo. Por que consumir? Uma porção tem apenas 210 calorias, tá certo? Então, não é preciso estar contando calorias. O corpo precisa, tem 18 gramas de proteína. Tem tudo que o corpo precisa para uma refeição, completo, tá? E, como a gente já viu, a gente tem um produto excelente, um produto de primeiríssima qualidade, um produto que evoluciona o mundo. A gente pode começar a ganhar dinheiro com ele, tá certo? A Herbalife oferece duas maneiras para ganhar dinheiro. Primeiro, a venda de produto direta, venda de cliente a cliente e ao criar uma organização. Criar uma organização, você vai se duplicando. Com essa duplicação, os rendimentos aumentam consideravelmente, tá certo? Primeiro, vamos entender o que é o plano de marketing. O plano de marketing é o plano de carreira dentro da Herbalife, onde até 73% do valor dos produtos volta para nós consultores. Nós estamos na venda direta, tá certo? Venda direta é o quê? O produto sai do fabricante direto para o cliente, onde no meio existe só o consultor. No mercado tradicional, o produto sai do fabricante, vai para o distribuidor para depois ir para o atacadista, até chegar na mão do cliente. E esses intermediários no nosso negócio não existem, então esse dinheiro é voltado para a gente que é consultor, ou seja, é um excelente negócio. O plano de carreira é esse, onde você começa como um distribuidor aqui com 25% e pode subir na escadinha até ciclo de fundadores. Cada degrau desse vai indicar um rendimento. Um rendimento e, na verdade, um estilo de vida que você vai ter. Conforme você vai crescendo no plano de carreira, sua vida com certeza vai mudando completamente, certo? Hoje, nós estamos, eu e minha esposa, no nível de equipe mundial, estamos trabalhando para subir para o próximo nível, o nível de Getty. Porém, nosso objetivo é presidente e a gente está trabalhando forte para, nos próximos três anos, a gente chegar ao nível de presidente. Vocês vão entender mais na frente. O que é importante entender? Para mim, crescer no plano de carreira da Herbalife, a gente cresce através dos pontos de volume. Cada produto que a gente compra ou que sai dentro da Herbalife, ele tem uma moeda que se chama pontos de volume. Ou seja, um shake tem 23,95 e todos os produtos têm essa pontuação. Conforme você vai acumulando esses pontos, você vai crescendo no plano de carreira. O primeiro objetivo, no caso o PPV, ponto de volume pessoal, é o ponto, tudo que você compra dentro da Herbalife vai ser convertido em PPV, que é o ponto de volume pessoal, o ponto que você compra. Porém, existe o DLV, que são os pontos que seus clientes ou seus consultores compram dentro da Herbalife, que também serve para você. Tudo isso a gente passa dentro dos treinamentos, depois que você fizer o seu cadastro. Todo mundo inicia aqui como um consultor, o consultor tem direito a 25% de desconto, 25% de lucro em tudo que você comprar dentro da Herbalife. Assim que você assina seu kit cadastro, você vai ter 25% de lucro no varejo, onde você vai poder vender os produtos para seus clientes com 25% de lucro. Ou seja, você compra um produto por 75% e vende por 100%, simples assim. Porém, esse desconto pode, vai subindo conforme você vai crescendo no plano de carreira, tá certo? O primeiro objetivo é que todos que, depois que assina o kit, o objetivo principal é chegar ao nível de supervisor. Por que chegar ao nível de supervisor? Porque o nível de supervisor, ele lhe dá mais opções de você ganhar dinheiro, tá certo? Principalmente lucro. Como distribuidor, você tem 25% e como supervisor, você tem 50% de lucro, tá certo? Como é que eu faço? Aqui está algumas maneiras de obter ganho como supervisor. Lucro no varejo, você vai ter um lucro de 50%. Lucro no atacado, de 8% a 25% quando você começa a trazer novos consultores para desenvolver o negócio. A Herbalife lhe paga de 8% a 25% sobre o faturamento deles. Os royalties, que é 5% até o terceiro nível. Os bônus de produção, que é de 2% a 7%. Bônus anual e você vai ter direito a participar de viagens de incentivo e a diversos treinamentos. Aqui são os royalties. Os royalties é a parte mais interessante do nosso negócio. Por que os royalties são vitalício e hereditário, tá certo? Ou seja, tudo que você desenvolver dentro do negócio da Herbalife, conforme você vai trabalhando. Se um dia você crescer e não tiver mais nesse mundo, seus filhos, seus netos vão continuar recebendo por tudo que você construiu dentro da Herbalife, certo? Que são os royalties, ou seja, 5% até o terceiro nível. A gente aqui tem três exemplos. Suponhamos que você, como supervisor, trouxe Maria. Maria, ela comprou 10 mil pontos dentro da Herbalife nesse mês. E 10 mil pontos, suponhamos que seja em torno de 40 mil reais. Ou 40, se for em dólares, não importa. A moeda que seja, você vai receber 5% de tudo que ela produzir para o resto da vida. Maria trouxe João. Já não foi você que trouxe o João, foi Maria. Poderia ter sido você, mas foi o João. Tudo que o João consumir, tudo que os clientes de João consumir, você vai receber como supervisor 5% dele também. E o João trouxe José. José, a mesma coisa. 5%, de 1 a 5%, na verdade. Até o terceiro nível de sua organização, você recebe os royalties. Isso a gente passa nos treinamentos mais detalhados. Não se preocupe se não entender agora. Se preocupe na informação que você vai receber de agora para frente. O grande segredo do nosso negócio se chama duplicação. Por exemplo, eu trago uma... Eu, aqui, pessoas. Essas duas pessoas vão trazer mais duas pessoas. E essas duas vão trazer cada uma mais duas. Esse é o segredo do nosso negócio de ter tanto sucesso, tá certo? Como eu falei, os royalties são vitalícios e hereditário. E está aqui. Esse é o grande objetivo que todos que assinarem um kit tem que ter. Sai do kit cadastro de consultor ao nível de supervisor. Como é que isso pode acontecer? Você, quando começa, você tem zero ponto. E o objetivo é acumular 4 mil pontos de volume. Você tem de 3 a 12 meses para acumular esses 4 mil pontos. Que podem ser 2 mil seu e 2 mil de seus consultores. Pode ser 4 mil só seu. Você passar o ano inteiro comprando e revendendo os produtos e acumular os 4 mil. Eu, na verdade, no meu terceiro mês, já me tornei supervisor. Que eu não era muito besta, né? Venho já do comércio tradicional. E eu enxerguei que como supervisor eu teria maior lucro e teria mais possibilidades. Por eu poder participar de todos os treinamentos e o nome do jogo na vida se chama informação. Quem tem informação tem poder. Quem tem informação cresce na vida, tá? Então, 4 mil pontos acumulados. Por exemplo, no mês de fevereiro você fez 200, em março 200, em abril. E você vai acumulando. Durante um ano, completou 4 mil, você se torna supervisor. E aqui outros exemplos. Se quiser se qualificar em 2 meses, você faz 2 mil em fevereiro, 2 mil em março. Em abril você já é um supervisor totalmente qualificado. Ou você pode acumular 1 mil, 1 mil e 1 mil. Enfim, dentro dos treinamentos, logo depois do cadastro, a gente vai começar a mostrar outras maneiras de se tornar um supervisor. Certo? Quando você se torna um supervisor, você vai poder participar de workshops para supervisores. Se qualificar para eventos corporativos da Herbalife, que são grandes eventos com toda a turma da Herbalife. No último evento que eu fui na extravaganza, no Rio de Janeiro, nós tivemos mais de 16 mil supervisores da Herbalife. Aí você diz 16 mil, será que não está saturado? Isso não. A gente ainda não atende 1% da população do Brasil. Tá? Então a gente precisa de muita gente fazendo o negócio, porque a gente precisa levar saúde para todos. A possibilidade de viagem de incentivo. Como um exemplo, eu acabei de me qualificar. Eu tenho um ano e meio de Herbalife. Acabei de me qualificar para meu primeiro cruzeiro totalmente pago pela Herbalife. Eu antes, como empresário, trabalhava bastante, mas eu não tinha tempo para mim, tempo para minha família. Nem nunca ganhei um cruzeiro de mim mesmo, até que comecei a desenvolver o negócio da Herbalife. Em meu primeiro ano, já ganhei um cruzeiro com tudo pago pela Herbalife, certo? Mas vamos lá, vamos voltar para o negócio. Isso aqui é uma maneira de você ter lucro ao iniciar. Vamos supor, você inicia como um consultor sênior. Primeiro você iniciou com 25%, agora seu objetivo é o próximo degrau. O próximo degrau é consultor sênior. Suponhamos que para se tornar um consultor sênior, você tem que acumular. Lembra dos pontos que eu falei? Você acumula 500 pontos de volume, que podem ser de clientes, podem ser você comprando 500 pontos, que dá em torno de R$ 1.800. O preço de revenda é R$ 2.715 aproximadamente. Você vai ter um lucro de R$ 840 com apenas 5 clientes. Gente, 5 clientes. Quem não conseguir 5 clientes dentro de um mês, é muito difícil quando você não faz os treinamentos. Aí sim, fica difícil. Mas depois que você começa a ter acesso no site da Herbalife, começa a treinar, começa a receber as dicas que a gente vai passando, 5 clientes é fácil. 5 clientes dentro de casa mesmo, a pessoa tem mãe, pai, vó, tia, primo. Muito simples fazer R$ 840. R$ 840 é um salário mínimo. É um salário mínimo. Às vezes as pessoas passam 30 dias trabalhando para ganhar R$ 840, dedicando 8 horas por dia. Aqui com 5 clientes a gente consegue fazer, certo? Quando você se qualificar como consultor sênior, todos os pedidos serão feitos com o mínimo de 35% até atingir o próximo nível de desconto. Ou seja, depois que você atinge esse nível, para sempre você vai ter esse desconto dentro da Herbalife, certo? Mas esse é o nosso plano de trabalho. É por isso que eu faço a Herbalife. É por esse plano aqui que a gente está desenvolvendo. O que é que tem nesse plano aqui? Aqui, bota aí na cabeça. Eu falei que o sucesso dentro da Herbalife é na duplicação, certo? Então esse é o meu plano de trabalho. O plano 10, 100 mil. O que é que acontece no plano 10, 100 mil? Deixa eu abrir aqui rapidinho, porque aí você vai entender. No primeiro mês, aqui é só um exemplo, tá? Você vai investir R$ 1.000. Tá aqui R$ 1.000. Você vai comprar 250 pontos de volume, onde o objetivo é chegar a consultor sênior. Consultor sênior acumulando 500 pontos, certo? Então eu invisto R$ 1.000 e vou buscar meus 10 clientes ou novos consultores que queiram entrar nesse mesmo plano que eu estou entrando. Então eu como consultor sênior, a Herbalife me paga 10% de tudo que esses novos clientes ou consultores comprar, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho 10 clientes e cada um me comprou R$ 1.000,00, a Herbalife vai faturar R$ 10.000,00, certo? Eu como consultor sênior, ela vai me pagar no mês seguinte um cheque de R$ 1.000,00, ok? Entendido? 10 clientes que eu mostre esse plano e ele queira fazer o mesmo plano. Mas vocês vão entender a grande questão nos próximos slides, tá? Eu estou falando somente de 10 clientes. Uma pessoa que realmente quer mudar a vida. No primeiro mês, ela vai trabalhar como um louco para conquistar 10 clientes ou 10 novos consultores, ok? Então, se eu investir R$ 1.000,00, onde esses R$ 1.000,00 produtos, esses produtos eu vou usar. Porque eu não posso vender o que eu não uso. Eu não posso vender o que eu não sinto na minha pele. Então, suponhamos, é só um exemplo, que eu utilize desses R$ 1.000,00 de produtos que eu comprei. R$ 500,00 de produtos eu vou utilizar para mim. Eu vou tomar o shake, eu vou melhorar meu corpo, eu vou tomar as vitaminas, eu vou tomar fibra, eu vou melhorar minha saúde. Vai ser minha feirinha. E os outros R$ 500,00, eu posso vender. Ou eu posso usar como degustação para meus futuros clientes. Como seja. Eu, no meu caso, eu e minha esposa, a gente com mais de 500 pontos todos os meses na nossa casa. Por quê? Porque a gente quer ter mais energia, mais disposição, ter uma vida mais saudável. O produto é fantástico. É uma nutrição completa, é uma alimentação completíssima. Então, a gente faz feira, mas é pouco. Então, mas vamos lá. R$ 1.000,00. Isso quer dizer o quê? Que se você investiu R$ 1.000,00 e você trouxe 10 pessoas para fazer o mesmo, a Herbalife vai te pagar R$ 1.000,00. Se você investiu quanto? Nada. Você comeu, na verdade, você se alimentou de graça o mês inteiro. E aí você ganhou um dinheiro. Tá? Agora vamos para o segundo mês. O que é que acontece? Se você focar em ter 10 clientes todos os meses, 10 consultores novos todos os meses e eles entrem no plano para fazer a mesma coisa. No segundo mês, é isso que vai acontecer. Se cada um, aqui está meus 10 novos que eu vou trazer e cada um desse que entrou no plano, que eu fiz essa apresentação e ele entendeu o plano, cada um deles vai trazer 10. Sim ou não? Com certeza. Cada um vai trazer esses 10, 100. Esse é o poder da duplicação. Então, vamos lá. Se 100 comprou R$ 1.000,00, a Herbalife vai faturar R$ 100.000,00. Desses R$ 100.000,00, ela vai me pagar 7% porque eu vou estar no nível de supervisor em qualificação. Estou em qualificação, estou em qualificação para o nível de supervisor. Eu ainda não sou supervisor. Vou ser supervisor no terceiro mês. Mas aqui eu vou ter um rendimento muito bom. Quase. Dá para começar a sobreviver. Ou seja, R$ 1.000,00 dos meus clientes, dos meus primeiros. Eu vou comprar meus R$ 1.000,00, porque eu tenho que fazer todos os meses minha compra. Eu só posso recomendar o que eu faço. Eu só posso. Eu tenho que continuar melhorando o meu corpo a cada dia. Com uma boa alimentação, com uma boa nutrição, com um novo estilo de vida, com atividade física. E as coisas começam a acontecer. Então, aqui eu vou ter aproximadamente R$ 8.000,00 com isso aqui acontecendo. Certo? Trabalhando com foco. Agora, vamos ao terceiro mês. No terceiro mês, voltando à questão da duplicação, Eu vou ter 1.110 clientes ou consultores, certo? Consultor, embaixador, que é o que a gente chama. São pessoas que ajudam outras pessoas a terem uma melhor alimentação. E é isso que vai acontecer. Com esses 10, cada um vai fazer mais 10, que vai se tornar em 1.000 clientes. Até o terceiro nível, eu vou ter 1.000 clientes. Então, 1.000 clientes vezes R$ 1.000,00. A Herbalife fatura R$ 1.000.000,00. Ela vai me pagar 5.000,00. Lembra dos royalties que eu falei que era vitalício hereditário? Pronto, nesse nível aqui, eu já cheguei a ser supervisor. Já sou um supervisor totalmente qualificado. Eu já comecei a receber os 5% de royalties. E ela vai me pagar com isso aqui R$ 50.000,00 no mês seguinte. Que dá um total de R$ 58.000,00. Agora, deixa eu lembrar aqui. Isso pode ser em dólares, isso pode ser em outras moedas. A gente pode fazer negócio no mundo inteiro. Eu estou aqui, no meu computador. Tem um cliente, tem um consultor, uma pessoa interessada em entrar no negócio da Herbalife nos Estados Unidos, no México, na China. Aonde a Herbalife esteja, em 94 países, em qualquer um deles, eu posso cadastrar ele, mostrar o plano, ele fazer o pedido. E eu posso receber em dólar. Na verdade, eu vou receber na minha moeda local. E daí a Herbalife me paga ou deposita na minha conta, ou manda um cheque para a gente todos os meses. Ou você tem um cartãozinho de débito. Ela manda um cartãozinho. Você vai escolher qual é a melhor maneira que você quer receber. Mas aí, o que é que acontece? Quando você... Lembra daquele pedido que você vai fazer todos os meses? Para funcionar, você tem que estar fazendo todos os meses. No primeiro mês, o seu pedido vai ser aproximadamente de R$1.103,00. Porque você vai estar comprando a 25% de desconto. No segundo mês, você já subiu de nível, como um consultor sênior. Ou no segundo, ou até no primeiro mês, você pode estar subindo de nível e chegando a 35%. 35%, você vai comprar R$993,00. Pode ser até no primeiro pedido, se você decidir comprar 500 pontos já. Você pode começar já com 500 pontos. Eu dei um exemplo de 250 pontos, mas você pode começar já no mínimo de consultor sênior. Ou pode começar como supervisor. No primeiro mês, você pode querer ser supervisor e também funciona. O investimento é maior, porém você vai ter bastante produto para vender e ter lucro. E você chegando a 50%, você vai comprar o mesmo pedido por R$787,00. Certo? Agora aí, está aí. E se demorar o dobro do tempo? Você estaria disposto a trabalhar totalmente focado por um ano? Vale a pena. Com certeza vale a pena você mudar a sua vida. Você mudar a sua cabeça. As pessoas estão trabalhando o mês inteiro por um salário. E sem saber que pode ser demitido, que você está enricando alguém. Aqui você vai trabalhar para você. Você determina seu horário. Você determina seu tempo. Você é quem decide quanto tempo você quer trabalhar. Agora, lógico, tem trabalho. Esse não é um negócio de colocar pessoas. É um negócio de ajudar pessoas e trabalhar. Trabalhar com foco, trabalhar com dedicação. Aprender, se desenvolver, crescer como pessoa. E as coisas começam a acontecer. Certo? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é o kit cadastro. Todos que entraram dentro da Herbalife, que desenvolvem o negócio da Herbalife. Todos aqueles que vocês devem ter assistido o vídeo que eu passei. O primeiro vídeo. Todos os presidentes. Presidente é uma pessoa que já chegou ao nível de... Que ganha 50 mil reais por mês. Aproximadamente. De 50 para cima. Todos aqueles que vocês viram no vídeo são do nível de presidente já. Todos entraram através desse kit cadastro. Tá certo? Esse kit está custando 105 reais. Durante... Eu não sei por quanto tempo vai ficar esse preço. Tá? Porque esse vídeo vai ficar gravado. Mas pode ter alteração de preço. Então, quando vocês forem comprar o kit, me perguntem o valor. O kit acompanha o quê? Um contrato com a Herbalife. Onde você vai assinar e mandar para a Herbalife. A Herbalife coloca você dentro do time para você ter acesso ao sistema deles. Quatro cadernos de treinamento. Eu chamo de mapa da mina. Vai alguns manuais. Onde se você entender esses manuais. Ou mesmo que você não entenda nos treinamentos, você vai entender. Mas se você entender ele a fundo, você vai descobrir uma mina de ouro. Catalo. Catalo de produto. Uma caixa de sopa para você usar. De sopa. Caixa de shake com sete sachês de shake. Para quê? Isso aqui não é para você vender, gente. Isso aqui é para você usar. Chegou. Começa a usar pelos três primeiros dias. Se pesa antes. Se mede antes. E no terceiro dia se pesa e mede novamente. Para você ver como funciona o nosso produto. Como você vai estar se sentindo. Melhorando a nutrição. E ó. É o negócio mais barato do mundo. 105 reais para você iniciar seu grande negócio. Tá certo? Isso aqui a gente vai enviar para você depois do pagamento. Você vai poder pagar no depósito. Ou cartão de crédito. Você vai decidir qual é a melhor forma que você quer pagar. E depois do cadastro. Os pedidos. O seu primeiro pedido de produtos para você usar. Aqueles leis. Se você decidir desenvolver o negócio daquela forma. Você vai comprar dentro do site da Herbalife. Lá tem todos os treinamentos. A gente vai passar vários treinamentos para vocês. E você vai poder pagar no cartão de crédito lá em duas vezes. Vai poder pagar no boleto. Vai poder iniciar a sua carreira dentro da Herbalife. Tá? E a Herbalife tem todas as ferramentas para que você tenha sucesso. Aqui uma sugestão de pedido. Os 250 pontos iniciais. Aqui são alguns produtos com os códigos. A quantidade que a gente colocou. É uma sugestão de pedido para uso. Vamos supor que você tenha 250 pontos. Aí você vai querer usar. Você usa os produtos para você sentir na pele. Um corpo bem alimentado. Aqui eu coloquei shake, sopa, pó de proteína. Barra de proteína, cálcio, ômega 3. O chá. Multivitaminas. Tudo o que você precisa para se alimentar bem todos os dias. Tá certo? Mas vamos supor que você não queira consumir todos os produtos. Como eu disse, eu consumo 500 pontos todos os meses e minha esposa. Mas caso você não queira, você queira vender a metade dos produtos. Aqui está uma sugestão. Para uso e revenda. Por exemplo, aqui tem shake. Eu coloquei 4 shakes. Por quê? 2 é para você vender. E 2 é para você consumir. 2 shakes para uma pessoa dá para aproximadamente 1 mês. Você consumindo os produtos 2 vezes por dia. Pó de proteína. Coloquei 2. 1 para você, 1 para um cliente. Fiber Concentrate. 2. 1 para você, 1 para um cliente. E assim vai. Certo? Isso a gente passa nos treinamentos depois do kit cadastro. Você vai ter direito a treinamentos online. Treinamentos no site da própria Herbalife. Treinamentos em eventos corporativos. Treinamento em videoconferência. Treinamentos presenciais. Qualificações para promoções. E está aí. Vamos iniciar a mudança em sua vida? Isso quem tem que decidir é você. Tá? Mas... Só você pode decidir. Aqui há algumas palavras que eu coloquei. Por que adiar ainda mais e perder tempo sem desfrutar das melhores coisas que uma pessoa de sucesso consegue ter? Quanto mais tempo você demorar, mais demora para você ter. Tempo para ficar com a família, não ter patrão, liberdade de horário, possibilidade de realizações, ter mais saúde com alimentação equilibrada e saudável, mudar os hábitos e independência financeira se for o caso. Tá? Então gente, espero que vocês tenham entendido a mensagem. Meu objetivo é passar o meu melhor. Estarei pronto para ajudar vocês a se desenvolverem. No meu canal, aqui no YouTube, eu vou sempre estar postando vídeos com treinamentos. Com livros, com tudo que você vai precisar para desenvolver sua carreira dentro da Herbalife. Então assina aqui meu canal. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário aí embaixo. Escreve aí um comentário. Se não gostou, também escreve. Por que não gostou? Não tem problema. Isso ajuda ao nosso canal a gente se desenvolver. A gente está colocando mais informações. A gente está buscando mais informações para ajudar vocês a se desenvolverem. Tá certo? Então agradeço a presença de vocês. Vou deixar também um link aqui embaixo, caso você decida iniciar seu negócio hoje. Esse link vai lhe levar para o nosso site, onde você pode assistir outros vídeos. E você pode comprar seu kit cadastro e pagar lá mesmo. Depois do pagamento, você vai receber um e-mail, onde a gente vai ter contato para a gente fazer seu cadastro dentro da Herbalife. Tá certo? Então um grande abraço e até breve.